O treinamento aconteceu no antigo Hospital de Campanha. Coordenado pela equipe do Estado de Saúde, o encontro tem o objetivo de debater maneiras e encontrar soluções de alcançar o maior número de imunizados em Balsas. Durante essa semana nós estamos presentes em todas as regiões e aqui na região de Balsas, em todos os municípios. Então a nossa equipe ficou um dia em cada município, ajudando, preparando o pessoal, tirando dúvidas, elogiando as coisas positivas, dialogando também com os prefeitos, com os secretários, para intensificarmos o processo de vacinação. Nós temos que chegar no mínimo a 80% da população vacinada com as duas doses. E quem está no público-alvo também já fazer a terceira dose. De 80% a 90% nós vamos ter esse controle da doença na região e no mundo. Para isso a gente precisa que a comunidade dê a resposta. A gente percebeu um movimento forte, as pessoas vacinando, mas tem um público que deixou de vir buscar a segunda dose. Deu exemplo aqui de Balsas, só num mutirão, Balsas, com a parceria do governo do estado, realizou 7 mil doses. E esse público ainda não veio totalmente para a segunda dose, como os outros também. Nós temos um público adolescente que tomou a primeira dose. Precisa vir fazer a primeira dose. O prefeito já baixou para 21 dias, então não precisa esperar 3, 4 meses. Isso facilita para nós garantirmos esse processo de imunização o mais rápido possível. Nós estamos numa agenda pedida do secretário Carlos Lula para, de forma, criar um diagnóstico e também estender a mão aos municípios, como sempre temos feito, para dialogar e ver estratégias que a gente pode trabalhar em conjunto e atingir os 80% que a secretaria estipulou como meta, para que a população possa ficar mais tranquila e que, de certa forma, fiquemos mais próximos de tirar por completo a máscara e ter uma qualidade de vida melhor. Durante toda essa semana, a equipe do Estado estará presente em balsas e região, fazendo reuniões e treinamentos, para alcançar um número maior de porcentagem da população vacinada e garantir a importância da imunização. Não adianta nós tomarmos a primeira dose e não concluir a imunização completa. Perder o prazo é o mesmo que jogar fora uma vacina. Um investimento, uma luta que nós estamos conquistando. E aí é importante que a população tenha essa sensibilização para que a gente consiga completar a imunização e que o vírus saia por completo da nossa vida, do nosso dia a dia. As cadeiras aqui no antigo Hospital de Campanha estão vazias. A procura nos últimos dias, segundo os profissionais da saúde responsáveis pela imunização, diminuiu. A quantidade de vacinas é suficiente para atender a população tanto em dose 1, quanto em dose 2 e a dose reforço. Mas esperamos que com o apoio de vocês, com essa mobilização, o município aqui tem uma estrutura muito bem organizada, um espaço amplo, muito bom, a comunidade dê esse resultado, porque o beneficiado nesse momento, não é o gestor, não é o governador, não é o presidente, não é o prefeito, é com certeza a comunidade. Nós temos quantidade de vacinas suficiente para qualquer pessoa. Quem não fez a primeira dose ainda, não perca a oportunidade. Se você tiver mais de 12 anos, você pode vir aqui de segunda a sexta, no período até as 15 horas, que a vacina estará disponível. Se você já fez a primeira e tem 21 dias, pode vir fazer a segunda dose. Independente da data que está no seu cartão de vacina, nós já estamos trabalhando com intervalo mínimo de 21 dias. E você, que é trabalhador da saúde, tem 60 anos ou mais, ou das forças de segurança e já tem 5 meses da segunda dose, também já pode fazer a sua dose de reforço aqui no centro de vacinação. É importante que você não perca a oportunidade. Nós estamos vendo uma flexibilização nos decretos, só que é necessário esse avanço na vacinação. A população precisa ter as duas doses, ou as duas doses mais a dose de reforço, se você fizer parte desse grupo contemplado inicialmente com a dose de reforço. Não perca tempo, nós temos vacina. Vacinar é o único meio de sairmos em definitivo dessa pandemia.